Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer o mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra A. Vamos lá! Então aqui com a letra A nós vamos ver aqui quatro termos, alinhamento, altura X, alfa e adobe, ok? Começando aqui com o Canva, vou para o Figma e depois termino ali no Photoshop. Alinhamento em primeiro lugar. Galera, seguinte, nós temos aqui duas formas de ver alinhamento, né, talvez até três. A primeira é a mais básica e mais clássica, que é o alinhamento de texto. O alinhamento de texto à esquerda, alinhamento de texto ao centro, alinhamento de texto à direita. Esses dois aqui é o que a gente mais vê aqui, principalmente no nosso cotidiano, por conta de, principalmente, a gente lê, né, da esquerda para a direita e temos também muito alinhamento de centro. Também vemos texto à direita, a gente vai ver também alguns exemplos aqui. Mas é menos comum uma vez que a nossa leitura não parte da direita para a esquerda. Por que, por exemplo, existe aquela linha na parte esquerda do caderno das crianças? Porque aquela linha da parte esquerda do caderno da criança, né, que é quando a professora fala, não passa dessa linha, ela, na verdade, está conduzindo o olhar ali daquele ser humano para que a gente sempre posicione, né, o texto aqui da esquerda para a direita, tá? Então, né, em qualquer programa de digitação de texto, você vai ter aqui os três alinhamentos, ao meio, à direita e também o justificado. O justificado sempre é muito ruim e eu não recomendo nunca utilizar o justificado. Tem também o próprio alinhamento, né, então, o texto da esquerda e tal, mas tem também o alinhamento entre os objetos. Então, deixa eu tirar eles daqui, veja só o alinhamento que vai dar aqui, ó. Por exemplo, tem aqui o título aqui em cima, isso aqui está um pouco mais deslocado para a direita aqui. Veja como vai gerar uma linha aqui, ó. Ó, está vendo aqui que gerou uma linha pontilhada, ó, note o seu olhar aqui para agora. Você vai ver uma linha pontilhada. Eu estou alinhando esse bloco de texto ao bloco acima. Então, existe também esse tipo de alinhamento entre os objetos. Então, eu posso colocar aqui, se for o contrário, eu posso colocar do outro lado. Olha como é que ele está alinhando aqui agora ao final da caixa de texto. Então, também existem essas questões aqui bem comuns, né, em programas gráficos, seja o Canva, seja o Figma, seja o Photoshop, o Illustrator, o CorelDRAW e tal. Tem os próprios alinhamentos, ó. Olha como é que ele está alinhando aqui, ou no topo aqui em cima, ou aqui abaixo. Se você puxar para cá, o Canva alinha, por exemplo, a margem que tem aqui, ó. Arquivo, mostrar margens, ele vai te dar uma margem pontilhada aqui. Então, eu estou alinhando isso aqui, tudo a margem aqui, ok? Então, existem também esses alinhamentos entre os objetos, que são muito importantes para que a gente consiga o quê? É deixar, né, tudo mais alinhado da maneira possível. Às vezes, eu vejo o design das pessoas assim. Caramba, bastava apenas alinhar entre os objetos, ó. Olha como é que ele vai alinhar isso aqui em relação ao texto do centro aqui, ó. Está vendo? Olha o bloquinho do centro aqui. Olha como ele vai dar aqui uma linha aqui, ó, pontilhada no meio, que vai dar a percepção de que você está alinhando ao meio, ó. Ele até dá um pulo aqui, ó. Ok? Então, é importante que você tenha esses conceitos de alinhamento aqui, para que, de fato, você consiga não só alinhar a página aqui, ó. Alinhei a página aqui ao meio, alinhei aqui agora ao bloco da margem aqui, mas também ao bloco de texto da direita. Então, essas questões aqui. Também tem a questão, né, do próprio alinhamento da composição como um todo, que é muito guiado pelo texto que a gente lê, né? Novamente, nós estamos aqui no ocidente, nós lemos muito, quase que 99% das vezes, da esquerda para a direita. Então, onde é que está o alinhamento dessa imagem aqui? Aqui, apesar de termos uma imagem de uma mulher no lado direito, o alinhamento dessa imagem é da esquerda para a direita. Porque nós começamos o nosso olhar aqui, né? Aqui que está realmente o bloco de informação principal. Ela está direcionando com o megafone para fora da imagem, né, da direita para a esquerda, mas, na verdade, o bloco de informação está aqui. Essa daqui, por exemplo, já é uma imagem de alinhamento todo ao centro. Veja aqui como é que está o personagem ao meio, aprendo design de verdade, treinamento camera design. E aqui, por exemplo, o texto, o bloco de texto, ele está à direita, mas veja que o alinhamento do texto, ele está da esquerda para a direita, tá? Então, por que é mais confuso, é mais difícil fazer os alinhamentos da direita para a esquerda? Dá para fazer? Dá. Existem aqui algumas regras, não vale a pena explorar aqui agora, mas é importante que você entenda que existe, né, esses tipos de alinhamentos diferentes aqui. Falando agora de altura X, vou abrir aqui o Figma. A altura X nada mais é do que a altura das letras minúsculas de uma fonte, de uma família tipográfica, né? Então, por exemplo, tem esse exemplo aqui bastante clássico, que o pessoal usa bastante, onde aqui você tem aqui o X, né, e ele é bom de ter aqui a altura X por conta dele ser meio que uma forma muito simétrica, né? É um quadradinho aqui, se a gente for pensar, tanto no topo quanto embaixo e tal. E aí, para que ele serve, né? Numa divisão de fontes aqui, a gente tem a linha mediana, aqui, né, que geralmente vai ser a linha média, que vai cortar a fonte aqui ao meio. Temos a linha vermelha aqui, que é a baseline, a linha base das fontes aqui, onde todas as fontes vão em sua base se tocar. Nós temos a altura descendente e a altura ascendente. E aí, basicamente, a altura X vai definir o quê? Muito do tamanho, né? Então, esse aqui é um passo bem mais técnico, bem mais avançado, principalmente para design de impressão, de impressos, de quem trabalha com tipografia, onde, na verdade, vai ser definido o quê? A altura das letras minúsculas para que ajude melhor na legibilidade, ok? Então, é importante que você entenda que esse termo, quando falar de altura X, está falando, na verdade, da altura das letras minúsculas para ver, visualizar como é que vai ser o padrão de leitura. Por exemplo, se a gente ver que essa fonte aqui, no máximo, são dois pontos de altura, então, quem utilizar um ponto vai perder a legibilidade. Então, é importante que você tenha isso aí em noção. E para fechar, Alpha e Adobe. Bom, Alpha, toda vez que você vê Alpha, canal Alpha ou Alpha Channel, na verdade, a gente está falando aqui da transparência, da opacidade, tá? Então, Alpha, transparência, opacidade, significam aqui a mesma coisa. Dentro do Photoshop, se você vir aqui até mesmo em Channels, dependendo do tipo de arquivo, principalmente quem trabalha com modelagem 3D, é exportado também o Alpha Channel, né? O canal Alpha aqui, de maneira onde você consegue controlar melhor a transparência, ok? Então, basicamente, qualquer programa, né? Novamente, opacidade, transparência, você pode diminuir aqui a transparência, aumentar a transparência, enfim, trabalhar de maneira onde esse Alpha, né? Ele vai ser disponível aí de 0 a 100%, ou de 0 a 10, né? Então, opacidade, transparência, transparent, opacity, enfim, você vai ter esses termos aqui. E Adobe, deixa eu botar aqui até para referenciar o próprio Photoshop, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Muse, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe é o nome da empresa. A empresa Adobe, que já existe desde aqui dos anos 90, ok? Então, está completando aqui mais de 30 anos de existência. A Adobe é uma empresa, né? De software, de tecnologia para criativos, né? Então, eu sou da época, na verdade, onde eu utilizava muito a galera da macromídia. Então, eu utilizei muito macromídia freehand, macromídia flash, por exemplo, né? A Adobe veio comprando, né? Essas empresas, Macromídia, DreamEver, veio comprando as empresas criativas e se tornou um grande hub, um grande grupo de softwares criativos, Photoshop, Illustrator, InDesign e tal. Eles não são apenas uma empresa de software, são uma empresa de criatividade, uma empresa de documentos, né? Uma empresa que vende também muito para outras empresas, mas o grande foco dele, a grande escala deles, está aqui voltada para os criativos, né? Então, por exemplo, o próprio Behance, que eu utilizo muito aqui nas minhas aulas, é uma empresa comprada aqui pela Adobe, né? Então, o Behance é um grande acervo, uma grande rede social aqui de publicação de portfólios, de referências e assim por diante, ok? Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né? Você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você, e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!